Acho que não é piques, é só... Tem bomba, hein, Fê? Bomba sua! Opa, vamos chegar, chegamos, olha. Informação exclusiva sobre a separação de preta-chil. Pois é, só que é o seguinte, a informação já vazou. Léo Dias também já tá lá também, já navegando nessa história. Enfim, os portais já estão aí suprindo com toda a informação. E é o seguinte, pessoal, olha só. Ontem eu fiz uma cancela pra lá de bem feita, lá no nosso link podcast, lá na Record. E ali o que aconteceu hoje. O Rodrigo Godói, que agora é o ex-esposo, o ex-esposo de preta-chil, que na semana passada, enquanto sua esposa estava internada ali, tratando um estado de sepsemia, justamente por causa decorrente ao tratamento do câncer, ele estava na balada, curtindo com os amigos, no barzinho, bebendo, enchendo a cara, enfim, tudo isso. Acontece que, hoje, preta-chil soltou o verbo e ela já sabia que ele estava se envolvendo, inclusive com a estilista da própria cantora. Ou seja, enquanto ela estava em um tratamento de quimioterapia, tratando ali o câncer, o bonitinho, o bonitão, né, vamos dizer assim, o personal trainer, se divertia ali com a estilista. E isso chegou, obviamente, aos ouvidos de preta-chil. Os dois se encontravam aqui em São Paulo e aí toda a história degringolou desde o começo do ano. Então, ou seja, preta-chil já sabe de toda a história de que o maridão, agora é o ex-marido, enquanto ela se tratava do câncer, ele aproveitava para pular a cerca, Antônia Fontenelle. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu falo de experiência própria. Você estar ao lado de uma pessoa que atravessa uma luta contra o câncer não é fácil. e mesmo que o Rodrigo não, 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 e a relação não tivesse boa, ele tinha por obrigação, era o mínimo que ele deveria fazer, era respeitar a preta nesse momento e ficar ao lado dela. Não é fácil. Mas eu sinto muito que a preta, além de estar passando por um problema de saúde seríssimo, ainda tem que estar tendo que ler, que ouvir e que ver sobre uma traição, sabe? Agora, é tão grave dessa mulher que a preta deu um emprego, está ficando com o marido da preta, sabe? Porque homem, a gente já sabe como é que é, homem não presta mesmo, né? Raríssimas exceções. Calma aí! Raríssimas exceções. Porque o Beraldo presta sim, viu? O Beraldo presta sim. Guardado suas raríssimas exceções, a maioria não presta. Agora, uma mulher que foi... Como é que eu dou emprego para uma pessoa e a pessoa ainda fica com o meu... Olha, mas deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu também já vivi isso, tá? É terrível, é horrível, dói, é triste demais. E eu não esperava muito desse rapaz também não, né? Mas enfim...